E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Jesus e dos bons espíritos, para estudar a obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, a fim de continuarmos a nossa conversa sobre o mundo espiritual. O esclarecimento que nos dá a obra Nosso Lar, que foi ditado pelo espírito André Luiz. E nós estamos no capítulo 14, as elucidações, continuamos com as elucidações de Clarencio. Só uma observação que não são elucidações só para o André Luiz, são para todos nós, aprendizado para todos nós. Então, no último capítulo, no último programa, nós lemos, comentamos sobre o que o Clarencio, o que o André Luiz vai lá e dialoga com o Clarencio, dizendo que gostaria de ser útil, que qualquer trabalho lhe serviria. E o Clarencio responde que não era bem assim, não. Que, no fundo, ele sente falta da plaquinha dele de médico com seus clientes, né? Ele não fala plaquinha, nós é o que estamos falando, né? Sente falta dos seus clientes, né? É porque a gente já fala no deboche. É, a gente já fala no deboche. Então, mais uma vez, demonstrando que a leitura do pensamento, a vigilância do pensamento se faz necessária o tempo todo, para todos nós, encarnados, inclusive. E aí ele continua a conversa, e aí ele diz que as palavras... Ele faz uma observação, André Luiz, muito importante, dizendo que as palavras do Clarencio eram como jatos de conforto e esperança, né? E aí nós até vimos um detalhe no livro Entre a Terra e o Céu, na irmã Clara, dizendo da questão da voz, né? Existe até curso de voz no plano espiritual, para a entonação dela, a maneira como são ditas as coisas. Como disse Jesus, a boca só fala do que está cheio o coração. Se estiver cheio de rancor, de mágoa, de ódio, a palavra vai sair desse jeito. Por mais que a gente tenha, tente mesclar de alguma coisa, tente fingir. Mas se não, se estiver com a pureza de coração, de sentimentos, ela vai sair de outro jeito, que é o caso aqui do Clarencio, né? E o André Luiz faz essa observação, e logo depois que ele faz essa observação, o ministro prossegue falando dele, dizendo que... Vamos dizer assim, no nosso modo de dizer, de falar, né, Tereza? Dizendo algumas verdades. Ó, você nunca soube o preço de um livro, você nunca teve dificuldades, e você cresceu muito, prosperou muito. A sua profissão, mas depois que você... As suas conquistas foram usadas para cometer numerosos abusos, né? Dentro daquilo que Jesus programou, o seu quadro de trabalho que Jesus programou. Então, dizendo isso para o André Luiz, para o André Luiz, é aquilo que nós comentamos. É o aluno que está interessado em aprender, e se é jogado mais conhecimento a ele, para aproveitar esse interesse. Que é o caso do André Luiz, está interessado na melhora, está interessado no trabalho. E aí o Clarencio vai e fala isso, para ele entronizar isso também, reconhecer os seus erros, né? Que é o grande enigma, moço, que é reconhecer os erros. Então, ele continua, nós estamos... No parágrafo 10. 10, né? Antes daquele olhar. Antes daquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo... Firme, bom, olhar firme e bondoso, né? A gente fica... O que é isso? Ao mesmo tempo, estranha perturbação, apossara-se de mim. Respeito. Agora ele já não está achando... Agora sim. Agora é por quê? Porque ele acabou de falar para ele aquelas verdades, né? E aí, ninguém gosta de ouvir. Ninguém. Mas como foi o ministro que falou, colocando na voz, como ele mesmo disse, jatos de conforto e esperança, é diferente. Ele já não fica tão magoado assim. Porque se alguém disser a verdade para nós, daquilo que nós somos, a gente não vai gostar. Não vai mesmo. E é verdade mesmo. E é real. Só que a gente não gosta de ouvir, não é? E aí, por isso que ele dá esse detalhe. Olha a importância para nós, dessa leitura, desse aprendizado, desse espírito, que não é um espírito superior. É um espírito inferior. Mas aí, é nisso que está a importância da leitura, da meditação, dessa obra. Porque ele está conseguindo, é real, ele está conseguindo o esforço dele. Ele está conseguindo a sua modificação aos poucos, com muito esforço. Ele acabou de dizer, reconheça a procedência. Só está certo do que o senhor está falando. Só não está errado. Mas eu quero ajudar. Eu quero resgatar meus débitos. Eu quero ajudar, não é? É como aquilo que nós lemos já no programa anterior e nos outros. No livro Paulo Estevam, o Emmanuel relata. Depois que Jesus se faz visto para Paulo na estrada de Damasco, brilhando mais do que o sol, e Paulo fala assim, Senhor, o que queres que eu faça? Não é? Quer dizer, a espontaneidade, a lealdade de Paulo ali, que vai acompanhar a vida inteira, está estampada ali. Senhor, o que queres que eu faça? O Emmanuel comenta logo em seguida que ele não escolhe o gênero de trabalho. Ele pergunta o que quer que ele faça. Pronto. É a confiança em Deus. Um dia nós vamos ser assim. Deus, o que o senhor quer que eu faça? A consciência diz para a gente já. É que a gente não faz. E o que ele manda, sim, Senhor. Sim, Senhor. A gente lembra Maria de Nazaré, como está relatado no Evangelho, quando o Espírito aparece para ela, e ela diz, né? Faça-se em mim a vontade do Senhor. Exatamente. Então, ela que iria passar, talvez, por uma situação difícil, uma gravidez, não é? Imagine nascer naquela situação, num lugar pequenininho. Então, e ela não se incomodou. Ela sabia, eu acho que, claro, ela encarnou com essa missão, no fundo, no fundo, ela sabia o que ela ia sofrer. Ela sabia que não seria fácil receber o governador do planeta como filho, mas ela, prontamente, ela aceitou o convite que foi feito a ela, né? Ela disse que poderia, né? Que Deus fizesse com ela o que bem aprovesse, para resumir. Fica pensando também, né, Tereza, no Chico, no Francisco Canto Xavier, né? Quando o Emmanuel pergunta se ele quer trabalhar com ele. Porque é o livre-arbítrio, não há imposição. Quero, sim, eu aceito. Então, eu vou te pedir três coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí, foram 50 primeiras obras, parece. E aí, depois das 50, olha, agora você está desapropriado. A sua encarnação. A sua encarnação nos pertence. Mas aí é que está, você aceita. 50 ou 100, né? Eu sei, já não confundi aqui. Desculpe que eu não estou aqui acertando se é 50 primeiros ou os 100 primeiros. Que seja o que for. Foram mais de 400 depois. Então, desapropriado. Então, mas foi com a condescendência do Chico. Sim. E deu, literalmente, a vida para que nós tivéssemos todas essas informações, essas obras maravilhosas, situações. Nós, quando desencarnarmos, nós vamos agradecer muito o reconhecimento, mais ainda, de ter nascido no mesmo século que esse homem, esse santo, né? Então, continuando aqui. Vamos lá, até me perdi aqui. Décimo terceiro parágrafo. Impulso muito nobre. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Impulso muito nobre, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os tempos divinos do trabalho. Ó, então, quer dizer, a profissão na Terra é um instrumento para você aprender os valores do trabalho. Os valores do trabalho, né? Os tempos divinos são os... O que que seriam os tempos divinos do trabalho? Aquilo que o trabalho nos proporciona para o melhoramento íntimo. Porque o que vai nos valer, quando desencarnarmos, é como é que eu estou. Porque eu não vou ser o engenheiro, o dentista, o médico, no caso eu sou dentista, mas não vou ser o engenheiro, o dentista, o médico do outro lado. Eu vou ser o que eu tirei da profissão de melhor para o meu melhoramento íntimo. Ou vou ser de melhor ou não, aquilo que eu valorizei por dentro. Eu vou estar mais leve ou não. No livro que nós relatamos, nós relatamos alguns programas do Entre a Terra e o Céu, quando a personagem Odila consegue, ela consegue ir cuidar da madrasta que deixou o filho se afogar, ela consegue lá cuidar da madrasta que está encarnada e está doente. Mas, depois que ela consegue aquilo, nós lembramos que ela se sente literalmente mais leve. O perispírito dela, o corpo espiritual dela está mais leve, ela está mais feliz, ela está disposta. Por quê? Melhoramento íntimo. É isso que ele está dizendo aqui. Tempo divino do trabalho. Isso. Quer falar alguma coisa? Não. O título para nós é simplesmente uma ficha. Olha o que nós estamos dizendo, né? Porque não é o fato de você ter sido o gari ou o presidente da república. É como você foi gari e como você foi presidente da república. A profissão não é a finalidade da vida. É o meio. É o meio. É o instrumento que vai te levar a você aprender a ser útil. A você aprender a cooperar, a ser fraterno, a ser paciente. E daí vem todas as virtudes e desenvolver suas habilidades intelectuais cada vez mais. Porque a cada novo dia é um novo aprendizado. Nunca é a mesma coisa. O título para nós é simplesmente uma ficha. Mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Porque aqui na Terra é assim, dependendo da profissão, você sabe com quem está falando? Ai, meu Deus do céu. Imagine a desilusão. Você sabe com quem está falando? Se a gente começa a falar isso para alguém, a desilusão que a gente vai ter no mundo espiritual, como tem lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrestre. Quando a rainha, ela chega no mundo espiritual e tem a surpresa de que os seus vassalos, que aqueles seus súditos mais inferiores, estavam numa posição mais muito, mas muito melhor que a dela. E foram muitos deles que a socorreram, né? Uma rainha de França, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitos de nós vamos também nos decepcionar. Porque aqui, achávamos que a profissão era que nos definia o caráter, nos definia a essência. Mas a profissão, ela apenas é um instrumento para a gente aprender a servir. Então, olha, o doutor André Luiz, ele era médico na Terra. Ele, depois de oito anos, ele conseguiu um lugarzinho nosso lá. Mas a mãe dele, ela que eu saiba, não tinha profissão nenhuma. Ela era uma simples dona de casa, não é? Ela devia ter algo ajudante, mas ela devia lavar, passar, cozinhar. Ou, no mínimo, cuidar da casa, cuidar dele como filho, do esposo. Ela está numa situação muito melhor do que o doutor André Luiz, que foi um médico famoso na Terra. Então, para a gente ver, lá no livro Voltei, quando o irmão Jacó, o pseudônimo de Frederico Figner, ele que era um comerciante rico, ele era um, podemos dizer assim, um industrial rico, ele, quando desencarna, a professorinha de Bangu, porque lá no livro diz que é em Bangu. É, isso. E falar nisso, um abraço, né, para o nosso amigo Paulo Renato, de Bangu. Para a Leci também. Para a Leci, que é professora. Professora. Em Bangu, ele é missionária. Isso. Casado com o Paulo Renato, é missionária. É ela que está brilhando, não é? Isso. Ela que está brilhando. E na Terra, infelizmente, na Terra não, porque existem lugares do nosso planeta que o professor é reverenciado até pelo imperador. No Japão. No caso, o Japão. Aqui no nosso país é que, infelizmente, não é? Os nossos valores estão totalmente trocados. Por enquanto. E a gente não valoriza, não é? O trabalho, a missão de um professor. Então, só a professorinha estava brilhando lá no livro Voltei. Ele, que tinha, né? E ele ficou com inveja. Ficou. Ele mesmo diz que ele sentia um pouquinho de inveja. Só um pouquinho. Então, o que o Clarencio está dizendo para o André Luiz? Olha, meu filho, lá na Terra, não é? As profissões, infelizmente, elas podem... As palavras deles, elas costumam representar uma porta aberta a todos os disparates. Só pegando esse raciocínio, Tereza, Vamos pegar o gancho aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Kardec coloca, no último item do capítulo, missão do homem inteligente na Terra. Então, nós estamos falando aqui da questão da profissão, né? O convite do pai, toda a tarefa, toda a profissão que ele está expressando no André Luiz é um convite de Deus para que nós penetremos os tempos divinos do trabalho. O que são os tempos divinos do trabalho? É a questão da cooperação que ele está falando, né? A cooperação com aqueles que os irmãos do caminho, que muitas vezes estão menos favorecidos que nós. Ele acabou de falar das vantagens que ele teve, né? E usou erradamente. Então, aqui no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca esse título, que é da mensagem do Espírito Ferdinando. Ele diz assim, Se Deus, em seus designos, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, através, como é que é conduzir a ele? Através do exemplo. Sim. Com certeza, com certeza. Através do exemplo. Que exemplo? De abnegação, de paciência, de caridade, né? De carinho e tudo mais. E a gente tem tanta dificuldade com o trabalho por conta da noção que se tinha de trabalho até Jesus chegar na Terra. Porque até a chegada de Jesus, o trabalho era desonroso. Só trabalhava os escravos. Só os escravos trabalhavam. Então, era uma coisa desonrosa. Jesus, o governador do planeta, ele coloca um avental e vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai... Pedro não quis não deixar nada. Pedro não queria não. Mas Jesus inaugura na Terra o trabalho como uma ocupação útil e como algo, como uma bênção de Deus, não como vergonha. Porque até então, e mesmo depois de sua desencarnação, né? Depois que Jesus partiu, continuou muito parecido. E até hoje, muitas pessoas encaram o trabalho como vergonha. E o Clarencio está dizendo justamente isso para o André Luiz, que todos deveriam entender o trabalho como um serviço divino. Não é? Os sábios antigos é que diziam, né? Que vergonha, na realidade, não é o trabalhar. A vergonha é você não fazer nada. É você tendo que roubar, fazer outras coisas. O Espiritismo veio nos esclarecer o entendimento sobre a vida cada vez mais. Quando nos tornamos espíritas, muitos de nós já temos uma visão diferente de Jesus. Que homem é esse? Que espírito é esse? Que construiu um planeta. Ele construiu, através de bilhões de anos, né? Satélite, ele colocou na posição certa. A nossa, essa energia condensada que é a Terra. Natural, a Lua. A nossa energia, essa energia condensada que é o planeta Terra, é uma distância X do Sol, tudo calculado. As camadas, as camadas atmosféricas, no seu percentual devido, para que nós tivéssemos vida aqui, respirássemos normalmente e caminhássemos para desenvolver. Desenvolver o quê? O nosso espírito, as nossas boas aptidões. Então, que espírito é esse? Nós não temos noção. Nós não temos noção da grandiosidade desse espírito. Não temos. E ele veio, como a Tereza falou, nos ensinar, na prática, a questão do trabalho. Ele trabalhou na carpintaria do pai, uma aldeia com meia dúzia de casas que só existiam por causa de um poço d'água, em Nazaré. É ali que ele passa a infância. Claro, já ensinando desde pequeno. Mas é ali, naquela dificuldade, na poeira do deserto. Então, toda vez que nós relatamos isso aqui, eu acho que no programa anterior, que nós tivermos a oportunidade de exercer alguma atividade fora da nossa atividade acadêmica, então, nós, doutores, que vez por outra nos esforcemos e vamos fazer uma faxina na casa religiosa, ajudar na confecção de bolsas, contato com aqueles irmãos do caminho menos favorecidos, que estão passando por situações expiatórias, que nós não temos ideias do que seja. Isso, às vezes, interiormente, a gente fica ai, meu Deus, vou lá fazer, mas vamos fazer, é só lembrarmos de Jesus, o mestre por excelência, o exemplo. Porque mais inteligente do que ele, na Terra, ainda não tem, não tem mesmo. Então, e ele foi o grande exemplo de todos nós, caminhando para lá e para cá, a todo tempo, sem descanso. Então, que a gente aprenda isso. Essa lição aqui, que nós estamos lendo, a aprendizada é para nós. Ele está falando para o André Luiz, mas está falando para nós. Didaticamente, foi colocado aqui, direcionado para nós. Não é vergonha nenhuma você ser um médico e conseguir, infelizmente, o emprego de taxista. Se você não está tendo condição de trabalhar no que você estudou, foi o que apareceu, é não ter vergonha. Porque é o que o Clarencio está dizendo. Para nós, o título, a profissão, é simplesmente uma ficha. Uma ficha, não é aí? E aí ele continua, né, Marco? Vamos lá, continua aqui. Deixa eu me achar aqui. Espera aí, vamos lá. Com essa ficha. Mas, no mundo, costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Que foi o que ele falou antes, quando o André Luiz fez, né? É. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços do planeta. se, aí, vamos observar, se ele fez por onde. Como a Tereza falou, o advogado pode ser um taxista, momentaneamente, porque ele não consegue. Agora, como ele vai ser esse taxista? Não é só porque ele é taxista. Não. Como ele vai ser? Ou então, futuramente, como ele vai ser um advogado? Como ele vai ser, talvez, um juiz? Como? De que jeito? Então, como? Esse como vai ser, né, dentro da resignação e da compreensão e do esforço interior é que ele vai ficar habilitado a servir a Deus no quadro dos serviços do planeta. Porque, como dissemos, Jesus era carpinteiro. Agora, como ele é carpinteiro? Não é? E ele falou, o único título que ele aceitou foi o de mestre. Mestre eu sou. Exatamente. Porque eu estou ensinando e exemplificando como é que faz. Não é? Mais um pouquinho, Tereza. Tal princípio. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Então, isso é tudo aplicável. Bom, estamos terminando aqui. Serve para todas as profissões. Serve para todos, né? Como falando na medicina. Depois a gente explica melhor aqui. Vamos anotar aqui o ponto. É, vamos anotar que daqui a pouco já estamos terminando. É muito interessante essa situação aqui que nós estamos lendo, né? Que vai de encontro ao nosso dia a dia. Isso mesmo. Agradecendo a companhia de todos, a paciência de todos, né? Gostaríamos de também mandar um abraço. Vamos mandar os abraços. Para o Jonas, do Vicente Moretti. Isso. Para o Alexandre, nosso companheiro aqui da rádio. Dona Malvina, Dona Malvina, que tem a paciência de escutar. Até porque é minha mãe. Se não escutar também... É, não leva vantagem. Não leva vantagem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus possa abençoar vossos lares. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.